Fala meus amigos, minhas amigas, quem fala aqui é o Felipe Hoje eu quero trazer pra vocês o unboxing completo do BTVB11 Tudo sobre ele, só depois da vinheta Você tá afim de comprar um BTVB11, não sabe aonde, fica com receio Pode ir na joyspace.com.br, o link vai ficar na descrição do vídeo E também no comentário fixado, logo aqui embaixo, tá? É o site da loja parceira aqui do canal, então você vai poder acessar lá Comprar com total segurança e receber no conforto da sua casa Produtos à pronta entrega. BTVB11 então, pronto envio Clicou em comprar, já vai ser enviado, tá? Bom gente, BTV é uma marca muito famosa, muita gente conhece É referência de boxe aí, né? No Brasil É uma marca que já vem há muitos anos, lá do BTVB8, B9, BX que é o 10 E agora o B11. Também tem outras linhas, como por exemplo O BTV Express E9, o E10, aí tem o BTV Stick, o BTV Cast Ah, o BTV aumentou o leque e tem muita coisa nova vindo por aí também O BTVB11 é referência porque ele é sinônimo sim de qualidade de imagem, de áudio De estabilidade no servidor, que é algo impressionante Então, muita gente pega ele como referência pra poder pegar, assim, diferenças entre boxe Então, esse aqui é uma super referência, é uma das boxe mais vendidas aqui no Brasil E eu tenho certeza que vai ficar muito bem na sua casa Bom gente, então é uma boxe super completa Ela possui um Android 9.0 Tem um Bluetooth 4.2, né? Pra você poder conectar através de uma caixinha de som, por exemplo Se você tem uma caixinha som de bar, uma JBL E quer assistir através e ouvir através dessa JBL, esse som acústico aí Vai ficar muito bom, show de bola mesmo, tá? E também possui 16GB de armazenamento interno 2GB de memória RAM pra você poder baixar Se você quiser baixar outros aplicativos, inclusive da Play Store e do Google Aqui na BTV A BTV tem um aplicativo próprio, uma loja própria, que é a GetApps Onde você vai poder baixar e instalar também aplicativos recomendados pela BTV mesmo, tá gente? Então, é um aparelhinho super bacana Tem a conectividade ali, vou mostrar pra vocês lá dentro Um USB 3.0 Então, é uma box super completa, com processador muito bom, parrudo também E também não podemos esquecer e falar do suporte técnico A BTV tem suporte técnico através do WhatsApp É um atendimento bem bacana Onde você vai conseguir ter acesso à equipe da BTV, tá bom? Outra coisa, eles têm um site oficial E lá tem o campo de revendedores Nesse campo de revendedores, a Joy Space está com uma revenda autorizada Oficial aí, da BTV Então você pode comprar com certeza na Joy Space Porque é de confiança Quero mostrar pra vocês aqui o que acompanha Quando você recebe o aparelhinho aí na sua casa, tá? Bom, vamos começar abrindo aqui, ó Beleza, é um imã A box já vem logo aqui em cima Mas eu vou tirar e mostrar ela por último pra vocês Tem aqui uma outra parte aqui embaixo Onde fica os acessórios da box Acessórios esses que são O controle wireless Onde você vai ter diversos atalhos Pra poder acessar a sua BTV B11, tá gente? Muita coisa legal Um controle bem completo Com uma ótima construção Fabricação de verdade Foi muito bem feito Acompanha também o cabo HDMI flat Você não precisa ir comprar E procurar algum lugar pra comprar o HDMI E também já acompanha a fonte de energia Essa que eu recomendo que você use a original Que vem na caixa Pra evitar que queime Que danifique o aparelho E isso não dá garantia alguma, tá gente? Só prestar muita atenção nisso aí também, tá? Vamos mostrar aqui agora O BTV B11 Ele vem aqui protegido com uma película Ó, tá? Jóia, podemos tirar E é um aparelho pesado Em relação ao BTV BX, né? O anterior dele É um aparelhinho pesado Dá pra ver que tem uma ótima construção Uma fabricação muito boa Na parte de cima aqui tem a logo da BTV Na frente tem alguns LEDs indicativos A joia de ficar ligada Tá com a internet ligada Uma das laterais tem USB 2.0 Um USB 3.0 Que se diferencia pela cor azul A palhetinha Uma entrada para cartões micro SD Na parte traseira Uma entrada pra fonte de energia Cabo AV, o áudio e vídeo Uma entrada HDMI E o RJ45 Pra você conectar a internet Através do cabo O Wi-Fi é interno Não é dual band É o 2.4, tá gente? Então fique claro isso aí Na parte de baixo Temos dois pads de borracha Grandes Aqui pra poder Não riscar a sua estante O seu rack Onde quer que você Queira deixar Então É um aparelho Super muito Vai ficar legal Aí na sua estante No seu comércio Tenho certeza que você vai gostar E querer aprender mais Sobre o aparelho Por que isso? Quero mostrar pra vocês Tudo que tem Na televisão Só que pra isso Você vai precisar entrar em contato Com a equipe da JoySpace Pelo Telegram WhatsApp E-mail Instagram Mas O jeito mais fácil É pelo Telegram O link já tá na descrição do vídeo É só você clicar Vai lá Fala com a atendente Fala Olha Que era a segunda parte Do vídeo do BTDB11 Ela vai pegar o link E mandar pra você E você vai assistir Esse unboxing completo Tá gente? A gente tem que fazer isso Por conta de Diretrizes aqui De política de privacidade Tem muita coisa envolvida Que o YouTube não deixa Então vou te passar Através do contato Lá no Telegram A segunda parte do vídeo É só solicitar Que a gente já vai enviar pra você E você vai curtir Tudo que tem nele Tá? Eu vou te falar Coisas que eu não posso dizer aqui Lá nesse outro vídeo É só solicitar Eu espero que tenha te ajudado De alguma forma Um forte abraço E fui!